E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobre, e hoje tô aqui pra comentar tudo sobre o novo álbum da Olivia Rodrigo, Guts. A Olivia Rodrigo lançou o segundo álbum de estúdio dela, Guts, nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, depois de dois anos de espera desde o lançamento do Sour, que foi o primeiro álbum dela, lançado em maio de 2021. E aí, depois de muita expectativa, um tempo em que ela sumiu dos holofotes e ficou ali só trabalhando nesse álbum, ela finalmente lançou aí com dois singles antecipadamente, que foram o Vampire e Bad Idea Right, e agora o álbum inteiro liberado com 12 faixas pra gente poder aproveitar. Então, nesse vídeo, eu decidi trazer curiosidades envolvendo a gravação do álbum, o contexto das músicas, análise das letras, especulações sobre o que pode ser cada coisa. Eu vou comentando tudo com vocês pra gente analisar juntos. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre Olivia Rodrigo por aqui, falo sobre outras músicas, filmes, séries, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bora começar falando do Guts. Como eu disse, ele veio dois anos depois do Sour, e a Olivia o descreveu desta maneira. Eu fiz a maior parte deste álbum durante meu 19º ano nesta terra. Um ano que pra mim foi cheio de confusão, erros, estranheza e a boa e velha raiva adolescente. Eu estou muito orgulhosa dele. Perfeito, né? Vai descrever todos os sentimentos ali de ter 19 anos e estar encarando a vida. Tem muita coisa sobre personalidade, autoestima, relacionamentos, como ela encara a vida de artista, que foi uma coisa que mudou muito desde quando ela fez o primeiro álbum dela. Então tem bastante coisa pra gente ver por aqui. E a primeira coisa que eu queria comentar são os colaboradores, né? Desde o primeiro álbum, a Olivia trabalha com o Dan Igro, que é um músico produtor aí, que já tá dentro da indústria, mas o maior nome, provavelmente, que ele tá colaborando é o da Olivia Rodrigo. Eles criaram uma parceria muito boa no Sour, que foi literalmente só os dois ali fazendo o álbum. E aí eles continuaram com essa parceria pro Guts, mas dessa vez eles trouxeram alguns nomes pontuais pra músicas diferentes. Os dois estão ali creditados na produção e composição das faixas, mas tem três faixas que tem outros produtores envolvidos. Um deles é o Alexander 23, que é um produtor que trabalhou muito recentemente com a Renée Rapp, que é cantora e também atriz, que fez Sex Lives of College Girls. Ele trabalhou muito com ela, eles criaram uma parceria muito legal. E ele trabalhou no Guts, na música Get Him Back. E eles também trouxeram o produtor Ryan Linville pra duas músicas que foram Logical e Love is Embarrassing. O Ryan trabalha muito com o Conan Gray, provavelmente foi de onde surgiu essa ligação entre os dois, já que o Conan Gray é muito amigo da Olivia. Enquanto isso, na composição a gente teve participação de dois nomes diferentes. A cantora e compositora Amy Allen ajudou a compor a música Pretty Isn't Pretty. A Amy já tem uma lista gigante de créditos ali no currículo. Ela já trabalhou com Harry Styles, Selena Gomez, Shawn Mendes, Camila Cabello, mais uma galera do mundo pop, então ela já tem muita experiência na área. E além dela, a gente também teve a Julia Michaels em Logical. Julia Michaels também é uma super cantora e ela é uma baita compositora. Também tem muita gente super importante, muitos hits que ela ajudou ou compor sozinha ali. Ela é uma compositora incrível. Ela tem essa experiência de ajudar um artista a conseguir traduzir o que ele tá sentindo e escrever de uma forma que várias pessoas consigam se identificar, o que eu acho incrível. Agora, antes de analisar as letras em si, queria fazer algumas referências mais diretas que eu captei nessa primeira ouvida do álbum. Obviamente, eu sinto que conforme o tempo for passando, mais referências vão surgir, mais detalhes vão ser analisados. Isso aqui é realmente de ter ouvido a primeira vez qual foi a interpretação, né? Imagino que depois de conversar mais com outras pessoas, novas coisas vão surgindo. Mas de primeira, uma das coisas que eu mais reparei foi na primeira faixa, All American Beach, o som do refrão dela lembra muito uma música do Blink-182, que é What's My Age Again? E isso é muito curioso, porque na própria letra da música, a Olivia fala I know my age and I act like it. E a música do Blink-182, a tradução dela é Qual é a minha idade de novo? E aí, aqui a Olivia meio que responde a isso, porque ela fala Eu sei a minha idade e eu ajo conforme ela. Então, ela sabe exatamente aí o que tá falando e como traz o mesmo som aí, né? É um som parecido no refrão, puxa bastante rock e parece que é realmente uma referência a Blink-182. Mas uma que a gente tem certeza que é referência mesmo, porque a gente sabe que Olivia Rodrigo é muito fã, é a Lana Del Rey. Logo no finalzinho da música, o som abaixa e a Olivia começa a falar Eu sou grata o tempo todo, eu sou sexy, boa, eu sou linda quando eu choro. E essa é uma referência a Lana Del Rey, que tem uma música chamada Pretty When I Cry, né? Linda quando eu choro é esse Pretty When I Cry. E ela fala aí pra fazer essa referência. Em Get Him Back, a música começa com um homem falando, né? Um, dois, três. E aí ele fala, pera, essa é a música da bateria mesmo? E eu acho que esse homem é o Alexander 23, porque ele é o produtor da faixa e ele também toca bateria na faixa. Então eu sinto que foi uma brincadeirinha dele estar presente aí na música e é a voz dele que a gente ouve. Já no final do álbum tem outra vozinha muito reconhecível aí, porque é uma voz de um bebê. E logo no final de Teenage Dream, né, que é a última faixa, aparece a Olivia falando e parece ela conversando com uma bebezinha. E aí a gente descobriu que essa bebê é a Saoirse, que é a filhinha do Dan Iger, o grande parceiro dela. Essa menina tem um aninho de idade, um ano e pouco, e ela tava muito presente no estúdio enquanto a Olivia e o Dan gravavam o álbum. Tanto que a Olivia citou ela nos agradecimentos do álbum e agradeceu por ela ser uma grande companheira de estúdio. Então é a vozinha que a gente ouve ali, super fofa. Bora começar a falar das músicas então. E eu queria começar falando sobre Vampire, porque é uma música que a gente já conhece, né, já saiu o single em 30 de junho, então teve bastante tempo pra gente analisar. E Vampire é uma música que fala sobre um relacionamento que a Olivia sentiu que ela tava sendo usada, que ela sentiu que essa pessoa queria só a fama dela. Era uma pessoa mais velha, que eles ficaram juntos por seis meses, e seis meses que ela percebeu que ela tava sofrendo até um gaslighting ali, né, do cara falar uma... Ela achar uma coisa e o cara falar que não, não é isso, e é aquilo que ela tem que acreditar. E, enfim, ela conta muito essa história na música Vampire. E o que eu senti é que outra dessas faixas, que é Logical, fala sobre o mesmo assunto. A gente tem muitos paralelos entre as letras das duas músicas, e aí faz sentido, porque também fala sobre essa pessoa que mexeu muito com o relacionamento, que falava pra ela acreditar numa coisa que não era verdade. Logical traz uma letra que é muito real ali, que ela fala. Dois mais dois são cinco. Assim, ela sabe que é quatro, mas o cara ficava tentando fazer ela acreditar que era cinco. E ela até fala na letra, assim, se quando chover não cair água, se quando tiver sol não tiver o sol brilhando, aí eu consigo mudar você. Então, coisas que são impossíveis de acontecer, e ela traz esse paralelo pra mostrar que ela nunca vai conseguir mudar esse cara. Em Logical, ela diz o seguinte... Você construiu um castelo gigante com paredes tão altas que eu não conseguia ver o jeito que tudo se desenrolou. E ela fala sobre castelo em Vampire também, né? Ela fala como está esse castelo feito de pessoas que você fingiu se importar. E aí, de novo, em Logical, ela diz... Tudo que você fez comigo, você mentiu, você mentiu. Em Vampire, ela diz... Como você mente sem pestanejar, né? Como você mente... Ela também repete esse como você mente três vezes, que é o que acontece em Logical. Então, mostra que ela tá realmente falando sobre essa mesma coisa. Sobre essa pessoa que fingiu se importar com ela, mas na verdade não ligava e meio que usava ela ali. Em Logical, ela também traz a ideia de ter namorado com alguém mais velho, né? Em Vampire, ela cita isso quando ela fala sobre essa pessoa ter escolhido ela, porque se ele escolhesse alguém da idade dele, realmente, essa pessoa não ficaria com ele, porque já tem mais conhecimento, já tem mais maturidade e saberia que ele é um cara ruim. E aqui ela fala... E aqui a gente tem duas especulações, dois rumores que rolam desde que Vampire foi lançado sobre quem essa música seria, né? A Olivia Rodrigo teve quatro relacionamentos públicos. O primeiro foi com o Ethan Walker, que trabalhou com ela em Bizarre de Vark, que foi a primeira série que ela fez pra Disney aí, como protagonista. Depois teve Joshua Bassett, que ela conheceu em High School Musical The Musical The Series. Os dois namoraram ali por mais ou menos um ano, tiveram um relacionamento intenso, que resultou praticamente em tudo que a gente viu no Sour, né? Músicas ali muito reais e desabafos sobre tudo que ela sentiu. E depois que ela lançou o Sour, ela foi linkada romanticamente com outras duas pessoas. O primeiro foi o Adam Faze, ele é um produtor e empresário aí de Los Angeles. Na época que eles namoraram, o Adam tinha 24 anos e a Olivia tinha 18. Agora a Olivia tem 20, ele tem 26. Então ele também é mais velho. E eles ficaram juntos mais ou menos entre junho, julho de 2021 até dezembro, janeiro de 2022. Não tem uma data certa, porque não foi uma coisa que os dois postaram nas redes sociais e se abriram, por exemplo, mas assim, tinha fotos dele se beijando, sites mais confiáveis que confirmaram esse relacionamento. Então por isso que é mais ou menos entre essas datas. O que daria também entre 6 e 7 meses de namoro, como a Olivia cita na música. Só que ela teve outro relacionamento que durou 6 meses também, que foi com o DJ Zach Baia. O Zach é ainda mais velho do que o Adam Faze, ele tem 27 anos atualmente, né? Então ele tem uma diferença de 7 anos com a Olivia Rodrigo. E ele teve já outro relacionamento público, que foi com a Madison Beer, que também não acabou muito bem. Que teve essa coisa de, tipo, uma mulher que fala sobre ele, que a Olivia cita na música, né? Que ela chamou essa mulher de louca e tal. Então é uma mulher pública que já namorou com ele, que não acabou muito bem. Que poderia ser um sinal de alerta pra ela ali no meio. E o Zach Baia, ela namorou mais ou menos entre fevereiro de 2022 até agosto de 2022. Também foi esse período de tempo. Só que talvez a música seja para o Zach Baia, porque em Logical, ela tem um momento em que ela cita fevereiro. Que foi justamente a época em que eles começaram a namorar ali. E fevereiro não foi um mês em que ela esteve com o Adam Faze. Ela diz na letra... Ouvi todos esses rumores ultimamente que você sempre negou. E eu me apaixonei por você como a água cai do céu em fevereiro. Então assim, pode ser um indício. Mas obviamente fala sobre essa pessoa que não fez bem pra ela, né? Olivia Rodrigo, meu Deus, coitada, esse dedo podre. E a gente falou agora sobre dois nomes aí que podem estar linkados a Vampire e Logical. Mas tem outro nome que a gente tem que citar também, que é Joshua Bassett. Que está linkado ao segundo single que ela lançou, que foi Bad Idea Right. Bad Idea Right fala sobre ter voltado com o ex. Mas não exatamente voltado, fala sobre ter tido uma recaída, né? Eles não voltaram a namorar. Eles tiveram uma recaída ali no meio. E as pessoas acham, né? Tem essa ideia que é sobre o Joshua Bassett. Porque os dois se reencontraram em agosto de 2022. Na premiere de High School Musical, The Musical, The Series. Da terceira temporada, né? Eles tiraram foto ali. Tiveram esse reencontro. Que foi o primeiro grande reencontro público. Desde que o Sour foi lançado e toda a polêmica surgiu, né? E essa, teoricamente, essa briga pública entre eles. Uma coisa que afetou muito os dois, né? O término afetou muito a Olivia Rodrigo. O hate que veio depois afetou muito o Joshua Bassett. E aí esse foi o primeiro grande reencontro. E foi muito curioso, porque depois que rolou esse grande reencontro em agosto de 2022. O Joshua escreveu muitas músicas. Ele falou que depois do verão daquele ano, ele escreveu muitas músicas. E ele lançou no final de 2022. E essas músicas dão a entender que ele também ficou com uma ex, né? Então ele fala sobre pede perdão pra ela. Fala se ele voltasse, se ela aceitaria ele. E depois fala que eles ficaram. Que as coisas estão diferentes dessa vez. Duas músicas principais aí no meio são Would You Love Me Now e Different. E aí a Olivia vai lá e lança uma música sobre ter ficado com um ex também. Então as coisas meio que batem ali nessa timeline, né? E as letras têm alguns paralelos entre si. Sobre, enfim, eles se verem ali rapidinho. Sobre se encontrarem num lugar que tem escadas. Umas coisas muito aleatórias. Mas que dão a entender, então, que eles realmente tiveram essa volta. E Better Idea Right tem uns efeitos muito legais, né? Um rockzinho. E uma coisa muito interessante que vale a gente notar também é a transição que a Olivia Rodrigo colocou. Entre All American Beach e Better Idea Right. Porque quando acaba All American Beach, aparece ela batendo numa porta. E aí quando muda pra Better Idea Right, aparece aquele rangindo da porta abrindo. Então ela fez uma transição muito legal aí no meio. E em Better Idea Right, ela diz coisas como Sim, eu sei que ele é meu ex. Mas duas pessoas não podem se reconectar. Eu apenas o vejo como amigo. É a maior mentira que eu já disse. Eu tropecei e caí na cama dele. Então tem esse pequeno detalhe. Ela conta exatamente, é uma música muito divertida, né? Que fala sobre, enfim, às vezes a gente comete erros, mas tá tudo bem. E aí tem uma outra música no álbum que eu sinto que pode fazer referência a esse relacionamento também, né? Mas é uma música que fala sobre amor no geral. É uma música que ela fala sobre o amor ser vergonhoso. Sobre te dar vergonha. Porque ele é muito instável. Tem horas que você acha que você tá completamente apaixonado por uma pessoa. Mas na verdade, no dia seguinte você superou e não foi nada demais, né? Então essa música traz toda essa ideia. É uma das músicas que foi produzida também junto com o Ryan Linville. Ela tem uma vibe muito gostosa. Uma mais rockzinho também, mais animada. E aí tem alguns detalhes na letra que eu queria comentar. Começando com... Eu disse para os meus amigos que você era o cara depois de o conhecer por apenas um mês. Depois você beijou uma garota do ensino médio e eu fiquei de cama por uma semana. Então, enfim, brinca com essa ideia de que ela se apaixonou logo de cara e aí já contou pra todo mundo. E eu, enfim, me associei rápido quando eu ouvi com o Joshua Bassett porque ela fala que ele beijou uma garota na high school, né? E os dois atuaram na high school music. Enfim, às vezes a interpretação vai um pouco além. Mas tem outros detalhes porque ela fala... Apenas observe enquanto eu me crucifico por um dedilhar de violão estranho. Perdedor que nem vale a pena mencionar. Esse dedilhar de violão, né? Que ela fala a weird second string. Que é quando você tá dedilhando ali uma nota no violão. Ela só tem um namorado ali público que é músico, que toca de verdade, né? Ou o Adam Faze é produtor, o Zach Baia é DJ, mas nenhum que toca o violão ali, que compõe músicas. E aí, por isso que eu associei com o Joshua. E também tem esse perdedor que não vale a pena mencionar, Loser Who's Not Worth Mentioning. A Olivia coloca como contato da pessoa que liga pra ela no clipe de Bad Idea Right, que é uma música que é sobre o Joshua. Por isso que, enfim, pensei nessa associação. Mas outro detalhe muito bom é que ela fala, você achou uma versão nova de mim e eu quase comecei a terceira guerra mundial. Jesus, o que eu estava fazendo. Você achou uma versão nova de mim, lembra muito que ela escreveu em Deja Vu, né? Sobre another actress, I hate to think that I was just your type. Outra atriz, eu odeio pensar que eu era apenas o seu tipo. E aqui ela fala, você achou uma versão nova de mim e eu quase comecei a terceira guerra mundial. Porque, né, tudo que aconteceu, as músicas virou um negócio gigante, né? O maior assunto do começo de 2021 era esse triângulo amoroso com Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sabrina Carpenter. Foi um negócio gigante. E aí, aqui a Olivia fala, meu Deus, o que eu estava fazendo, né? Ela percebe que naquela época ela estava sentindo as coisas muito intensamente e agora ela não sente mais tudo isso. Passou realmente. Mas, de forma muito interessante, mesmo a Olivia tendo falado sobre voltar com o ex em Bad Idea Right, Eu não acho que Get Him Back é sobre o Joshua Bassett. Get Him Back é, tipo, ter ele de volta. Pegar ele de volta. E fala também sobre ficar com o ex. Só que eu acho que ela fala sobre outra perspectiva, tá falando sobre outro relacionamento. Porque em Get Him Back, ela fala sobre ficar com ele de novo como uma vingança, como uma forma de punir tudo o que ele fez com ela. E coisas que não envolvem só, assim, ter terminado com ela e duas semanas depois ter ficado com outra pessoa, que foi o que aconteceu com o Joshua. Aqui era uma coisa muito mais intensa, que ela descreve na música, quando ela fala coisas como Ele nos levava para festas e a noite nunca terminava. Outra música, outra balada, outro bar, outra dança. E quando ele dizia, tem algo errado, ele apenas me levava para a França. Então, assim, ela aceita uma pessoa que levava ela para festas, para bar, levava ela para a França, sabe? Fazia grandes viagens. Uma pessoa que era mais velha e que tinha todos esses recursos no meio. E ela fala também, eu conheci um cara no verão e o deixei na primavera. E o verão nos Estados Unidos é no meio do ano, né? Entre junho e agosto, que foi mais ou menos a época em que ela começou a namorar o Adam Faze. E primavera é o outono aqui no Brasil, né? Então, é o oposto, é o final do ano, que é quando ela, teoricamente, teria terminado com o Adam Faze. Então, tem esses pequenos indícios de que é sobre outro dos relacionamentos dela. E ela fala sobre como essa pessoa fez ela se sentir quando ela diz, por exemplo, Então, eu sinto falta dele algumas noites quando eu estou me sentindo depressiva, até que eu lembro aquela vez que ele deu em cima da minha amiga. Então, é um cara, assim, horrível, né? Mas essa música é muito divertida, ela canta de forma acelerada, é uma das melhores do álbum. Então, eu acho que vai ser um dos próximos singles que ela vai trabalhar. Porque, realmente, é muito divertido. E o modo como ela canta, ela traz uma ironia na voz, né? Quando ela fala coisas como Eu quero partir o coração dele apenas para ser a pessoa que vai costurá-lo. Quero beijar o rosto dele com um gancho de direita. Quero conhecer a mãe dele apenas para dizer que o filho dela é uma merda. Então, ela brinca muito, né? Sobre ter esses dois sentimentos nesse relacionamento. É uma música incrível. Posso dizer que dessa primeira vez que eu ouvi, é a minha favorita. Mas chega de falar sobre relacionamentos. Queria comentar agora sobre Making the Bad, que é uma música que fala sobre como a Olivia se adaptou à indústria do entretenimento. Sobre como a vida dela mudou desde que ela lançou o Sour e se tornou uma grande estrela. E que podia ter tudo que ela quisesse, mas ela percebe que as coisas são falsas em Hollywood. Inclusive, um dos melhores paralelos que essa música traz é com Jealousy, Jealousy. Que é uma música do Sour, que ela falava sobre invejar as outras pessoas, né? Sobre ela querer coisas que as outras pessoas tinham. E ela fala em Jealousy, Jealousy. E eu vejo todo mundo conseguindo todas as coisas que eu quero. E aí, ela vem em Making the Bad e ela fala Eu consegui as coisas que eu queria, mas não é o que eu imaginava. Então, ela percebe que toda essa coisa de Hollywood tem muita falsidade, né? Então, ela fala, por exemplo Que é tipo, são esses amigos que ela percebe que são amigos por conveniência. Quando ela tá bem, quando ela tá por cima, aí eles estão com ela. Mas se acontece alguma coisa, eles também não estão mais lá. E aí, ela continua Quando eu estou dirigindo pela cidade e os freios me punem. Não consigo parar no farol vermelho. Não consigo desviar da estrada. Então, ela tá sentindo que ela tá presa ali dentro dessa indústria. Dessa situação que ela não consegue mais sair disso. E ela usa metáforas com carros. Porque ela sabe que ela faz isso muito bem. Enfim, é uma música muito intensa ali, né? Que ela traz essa análise de forma muito real. E a partir das músicas que a gente vai comentar agora, São músicas também muito pessoais, né? Que ela traz muitas dores e muitos desabafos. Como, por exemplo, na próxima que eu quero comentar aqui, que é Lacey. Lacey é uma música em que ela tá falando sobre uma... Ela tá falando com uma mulher chamada Lacey, aí. E ela tá falando sobre tudo que ela se sente mal em relação a ela mesma. E como essa mulher é uma pessoa que ela admira muito, Mas ao mesmo tempo inveja muito. Não sei se essa pessoa existe. Ou se é só uma pessoa que ela inventou aí pra fazer esse desabafo. Mas a letra é muito interessante. Já tem bastante gente gostando muito dessa música, né? Uma música mais lenta, mais introspectiva. Que faz aí grandes desabafos. Então, a Olivia canta coisas como... Eu tento racionalizar. Pessoas são pessoas. Mas parece que você é feita de pó de anjo. E ela traz muito essa ideia da pessoa ser um anjo. E ela não conseguir nem se equiparar a essa pessoa, né? Ela fala... Você não é a coisa mais doce desse lado do inferno? Querida Anja Lacey. Olhos brancos como margaridas. Então, essa pessoa que sim... Ela tá muito acima da Olivia. E a Olivia não consegue nem chegar aos pés dela. E ela até fala... Eu sinto seus elogios como balas na pele. Estrela deslumbrante. Reencarnação de Bardot. Então, essa pessoa que, mano... Parece um anjo. Brilha. É sempre perfeitinha. E reencarnação de Bardot... Bardot é a atriz. Bridget Bardot. Muito famosa antigamente aí, né? Que, enfim... Era toda loira. Perfeitinha. Super bonita. Que ela olhava com admiração. E é interessante que, durante toda a música, ela traz essa ideia dessa pessoa perfeita. Que ela olha com admiração, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco de inveja. Mas, eu acho que a frase final da música é ainda mais interessante. Porque ela fala... Eu desprezo os meus olhos invejosos e o quanto eles se apaixonaram por você. Eu desprezo minha mente podre e o quanto ela te admira. Então, assim, traz muito essa dualidade. Enfim, não acho que dá pra especular sobre quem seja. Já tem muita gente já debatendo sobre essa música. Tem um site que é famoso, que é o Genius. Que as pessoas podem anotar, né? O que elas acham que é cada coisa. Aí, tem gente falando que ela está associando a Sabrina Carpenter. E aí, colocaram fotos da Sabrina ao lado da Bridget Bardot. Porque elas são muito parecidas. Aí, tem pessoas que acham que é a Olivia se declarando pra uma mulher. E mostrando que ela tem... Tipo, qual seria a sexualidade dela. Não acho que, nesse caso, é o nosso lugar de fazer essas análises aí. Mas, de qualquer jeito, é uma música linda ali. Que ela realmente desabafa e coloca pra fora todos esses sentimentos de dúvidas sobre ela mesma. De se comparar com outras pessoas. Que é algo que ela sempre fez. Que ela fala também em Jealousy Jealousy. E que ela continua falando nesse álbum de outras formas. Tem várias músicas que vão falar sobre ela. All American Beat, por exemplo. Que a gente já comentou por aqui. São músicas em que ela se elogia. Ela fala os pontos positivos que ela tem. Que é algo difícil de Olivia trazer, né? Ela sempre fala sobre os pontos negativos. All American Beat, ela tá se elogiando ali de uma forma, né? Ela fala... Eu sou construída como uma mãe e uma máquina completa. Mas ela fala de si mesma falando como ela é... Enfim, ela é construída como uma mãe. Então, ela tem sentimentos, empatia. Ela vai cuidar de você. Mas ela também fala sobre ser uma máquina completa. Sobre um produto... Como se ela fosse um produto da indústria. Ela faz ali tudo como se fosse um robozinho. Então, ela vai trazendo todas as características que ela engloba em si mesma, né? Mas ela fala... Eu tenho classe e integridade. Como um Kennedy, eu juro. Kennedy, né? Da família Kennedy. Então, ela vai trazendo esses pontos positivos. Mas ela não fala que ela é completamente assim, né? A gente tem Ballad of a Homeschooled Girl. Que é uma música em que ela fala sobre como ter estudado em casa. Em vez de ter ido pra um colégio. Porque ela sempre estudou em casa, né? Ela foi educada pelos pais dela. Sobre como isso afetou as relações sociais dela. Sobre como ela não sabe interagir com outras pessoas por conta disso. E aí, ela diz coisas como... Eu quebrei um copo. Eu tropecei e caí. Eu contei segredos que não devia. Eu tropecei nas minhas palavras. Eu deixei tudo estranho e pior. Toda vez que eu saio, é suicídio social. Então, desabafando aí sobre coisas que ela já não consegue fazer. E aí, tem uma frase dessa música que causou muita discussão já desde o começo. Que ela fala... Eu conversei com esse cara gato. Jurei que era o tipo dele. Acho que ele estava pegando caras a noite inteira. Tudo que eu faço é trágico. Todo cara que eu gosto é gay. E, enfim, as pessoas falaram que esse todo cara que eu gosto é gay seria um shade pro Joshua Bassett. E aí, tem dois pontos aqui. Primeiro, que todo cara que eu gosto é gay. Falar que um cara é gay não deveria ser shade. Então, não faz sentido. E segundo que o Joshua Bassett já se declarou queer. Mas ele não se colocou numa caixinha, né? Ele não falou se ele é pansexual, se ele é bissexual. Ele disse que ele não gosta de rótulos. E, assim, ele já ficou com ela. Então, ele não é gay. Ele tem, enfim, várias outras letras do LGBTQIA+, que ele pode ser. Eu acho que seria redutor, se for, sobre ele falar que ele é só gay. Então, eu acho que é uma coisa mais geral mesmo. Sobre uma situação leve, aleatória, que ela já passou e que ela só tá falando sobre isso. Não acho que é shade. Não acho que é para o Joshua Bassett. Mas é uma frase que viralizou aí. Até porque, enfim, eu não acho que ela fala de forma pejorativa de jeito nenhum. É só porque ela não tem esse senso que ela fala na música de social, né? Que era para ela ter desenvolvido na escola, mas ela nunca foi para a escola e ela nunca desenvolveu. Aí, a gente tem as duas músicas finais. A primeira é Pretty Isn't Pretty. Que eu acho que aí, sim, é a versão mais real e mais concreta de Jealousy Jealousy. Que é uma música em que ela fala sobre se comparar com outras pessoas. E fala que como as mulheres têm que servir a um padrão de beleza irreal. Que ela corrija o que incomoda ela na aparência e, mesmo assim, ela tá insatisfeita. E, mesmo assim, a autoestima dela não tá completa. Que ela se sente mal o tempo todo. Que não importa se ela usar qualquer maquiagem, qualquer procedimento estético. Se ela parar de comer, ela ainda assim não vai alcançar esses padrões de beleza. Então, é uma música que a gente consegue se identificar muito, que é muito real. E que, enfim, fala sobre um assunto que todas as mulheres enfrentam ali, né? Essa busca pelo padrão de beleza irreal. Ela diz na letra Você pode vencer a batalha, mas nunca ganhar a guerra. Você conserta as coisas que odeia e ainda se sente insegura. Então, enfim, é uma música muito honesta ali sobre como ela se sente. Já em Teenage Dream, que é a última faixa, vem outro desabafo aí. Mas aqui vem um desabafo sobre ela se sentir insuficiente pra indústria. Como que vai ser quando ela crescer, sabe? Porque, por enquanto, ela é muito exaltada pela idade. Nossa, ela só tinha 17 anos quando ela compôs o Sour. Ela é uma jovem, assim, brilhante pra idade dela. Quando ela tiver uma idade, já for mais velha. Que ela já tiver essa obrigação de ter esse conhecimento. As pessoas vão continuar elogiando ela. Vão continuar exaltando as habilidades, as músicas, o trabalho dela. É isso que ela se pergunta nessa música, né? Então, ela diz coisas como... Eles dizem que fica melhor quanto mais você cresce. Mas e se eu não ficar? Eu tenho medo de que eles já tenham tirado todas as melhores partes de mim. Sinto muito que eu não pude ser sempre o seu sonho adolescente. E ela até fala também... Eu vou soprar as velas, feliz aniversário pra mim. Você tem a vida inteira pela frente. Você tem apenas 19 anos. Só que ela fica se perguntando... Será que eu tenho mesmo a vida inteira pela frente? Ou meu auge já foi? É uma música muito honesta ali também. Outra música que mostra outras inseguranças dela. E uma música que também fala sobre a situação de mulheres na indústria, né? Enfim, vou trazer essa comparação. Mas Taylor Swift canta muito sobre isso, né? Sobre quando que as pessoas vão parar de valorizar o trabalho dela. Porque ela tá ficando velha demais. Na indústria, valorizam muito as mulheres jovens. Mas as mulheres velhas parece que são mais descartáveis em muitos momentos. Então, traz essa dúvida sobre ela. Que eu acho que é muito importante e faz muito sentido terminar o álbum com ela. Eu acho que é um fechamento muito importante aí. Bom, eu deixei a polêmica pro final. A última faixa que falta a gente comentar é The Grudge. Que é uma música que já tá gerando muita polêmica nas redes sociais. E eu falei sobre Taylor Swift por aqui. E a polêmica tá surgindo que é... Muitas pessoas acham que essa música seria sobre Taylor Swift. Muitas pessoas juram de pé junto que não é que a Olivia não quer essa treta. Não sei. Não vou bater o martelo aqui. Vou trazer as duas interpretações. Em primeiro lugar, a treta com Taylor Swift seria porque... Olivia Rodrigo é muito fã de Taylor Swift. Sempre foi. Tem vídeo dela pequenininha ouvindo os álbuns, cantando as músicas. Usando as merchs da Taylor Swift. Ela postava covers da Taylor nas redes sociais. E aí começou que desde 2020, principalmente, a Taylor começou a notá-la, né? Então, a Taylor repostou um cover que ela fez nos stories e elogiou. Aí, a Olivia lançou música. A Taylor ouviu e comentou nos comentários sobre ela ser a filha dela na indústria, né? Sobre tá muito orgulhosa do sucesso da Olivia. E aí, as duas se conheceram em 2021. E criaram, né? Enfim, tiraram fotos juntas e parecia tudo ser o sonho. E aí, surgiu em julho de 2021 a notícia de que a Olivia acreditou a Taylor Swift pela composição de 50% de Deja Vu. Deja Vu tem um trechinho que é um pedacinho da ponte que lembra um pedacinho da ponte de Cruel Summer. E é um detalhe muito pequeno. E a Olivia acreditou 50% da música da composição pra Taylor. E isso aconteceu em julho de 2021. O Deja Vu foi lançado ainda antes, em 2021. E o álbum foi lançado em maio de 2021. Então, pra o crédito ter acontecido em julho, rolou ali um processo de decidir de acordo de como seria essa composição. Desde então, a Olivia não expressou mais publicamente o amor dela por Taylor Swift. Porque, enfim, ela ajudou, por exemplo, a divulgar o Fearless Taylor's Version publicamente. Mas quando o Red, Taylor's Version, foi lançado, a Olivia não comentou mais nada. A Taylor fez a super turnê da The Airs Tour. Todos os famosos possíveis foram assistir. A Olivia não foi. E as pessoas começaram a notar isso. E, claro, muitas pessoas acham que foi uma decisão estratégica da Olivia pra se desassociar da imagem da Taylor. Pra construir a imagem dela enquanto artista. Longe da Taylor. Pra as pessoas não acharem que ela é uma nova Taylor Swift. E sim, a Olivia Rodrigo. O que eu acho super válido. Mas como teve essa questão dos créditos. Que, enfim, a Olivia já falou sobre como ela ainda era muito jovem na indústria. Como ela não sabia como as coisas funcionavam. Como ela tava aprendendo e ela já teve que lidar com muita coisa. E não só com a Taylor, né? Ela teve que dar crédito pro Paramore, por Good For You. Teve outras músicas que foram associadas a outros artistas. Isso mexeu muito com a autoestima dela, né? Sobre ela se achar uma farsa que só copiava as músicas dos outros. Então, enfim, talvez tenha gerado um ressentimento de uma artista que ela admirava tanto. Que ela expressou tanto carinho. Ter vindo, assim, e exigido os direitos. O que é uma coisa que a Taylor defende o tempo inteiro, né? A Taylor, uma coisa que ela valoriza são as composições dela. E ela vai defender e ir atrás ali. Mas, enfim, aconteceu isso. As duas não falam mais uma sobre a outra. Não tiveram mais qualquer interação. Elas estiveram no mesmo ambiente no Grammy de 2023, por exemplo, e não interagiram. E por isso as pessoas começaram essa especulação. Dito isso, The Grudge fala sobre uma pessoa que fez algo com a Olivia Rodrigo. Que ela ficou muito magoada. E era uma pessoa que ela amava e admirava muito. E que isso mexeu muito com a autoestima dela. E por isso ela pode ser associada... Muitas pessoas estão associando a Taylor Swift. Mas também pode ser sobre um relacionamento. Bora analisar. Logo no começo da música, que é uma balada de piano e também sentimental, a Olivia fala... Eu ainda tenho pesadelos sobre aquela sexta-feira em maio. Uma ligação sua e meu mundo inteiro mudou. Aquela sexta-feira em maio, no documentário Driving Home to You, do Disney+, que a Olivia fala sobre a composição do Sour, ela fala que alguém terminou com ela no dia 8 de maio de 2020. E 8 de maio de 2020 era uma sexta-feira. Essa pessoa era o Joshua Bassett. E isso mudou muito pra ela, né? Foi a decisão, enfim, definitiva aí pra se magoar. Mas a sexta-feira de maio, que pode ser associada também, foi a sexta-feira de maio que a Olivia lançou o Sour. Que foi quando as coisas ficaram públicas. E pode ter sido o dia que a Taylor Swift percebeu que tinha um sample da música dela em déjà vu e ligou pra Olivia pra comentar, né? Ou então, créditos aí. Então, enfim, os créditos pra Taylor só rolaram definitivamente em julho, mas a gente não sabe quando rolou essa ligação inicial pedindo os créditos. E aí a letra continua. Confiança que você traiu, confusão que continua. E eu duvido que você vai pensar sobre o estrago que você fez. Essa parte, por exemplo, já retoma uma ideia que a Olivia faz em Traitor, né? Porque em Traitor ela fala, Você me traiu, mas eu sei que você nunca vai se arrepender. Então, retoma essa ideia de confiança que você traiu e duvido que você vai pensar sobre o estrago que você fez. Se a gente for encarar a ideia da sexta-feira de maio ser o dia que o Joshua Bassett terminou com ela, e aqui ela fazer essa alusão a Traitor, que é uma música sobre Joshua Bassett, ela pode estar falando sobre relacionamento com ele. Ao mesmo tempo, tem outra parte da música que ela fala assim, Você acha que eu merecia tudo isso? Sua flor está cheia de vitriol. E a vitriol, eu pesquisei, o significado disso é uma raiva violenta expressada através de críticas. Uma pessoa que está ali meio que criticando, né? Uma flor que parece que está elogiando, mas não está muito. E essa flor, há rumores, assim, há especulações bem reais de que a Taylor deu flores para a Olivia no Bridge Awards, em que elas se conheceram, em 2021. Porque a Taylor conheceu várias artistas jovens ali, escreveu bilhetinhos à mão, e deu uma flor que a Griff, artista, postou nas redes sociais que a Taylor deu. E aí a Olivia postou uma foto que tinha a mesma flor no fundo, como se a Taylor também tivesse dado uma flor para ela. Só que a parte que mais me pegou na possibilidade de ser sobre Taylor Swift, é quando a Olivia fala, Você me construiu apenas para me observar cair. Você tem tudo e ainda quer mais. Para mim, essa parte é a que mais pode indicar que seria sobre a Taylor. Porque isso de Você me construiu, é muito isso, né? A Olivia Rodrigo foi descrita como a nova Taylor Swift. A Taylor foi lá e divulgou ela, comentou, usou a Olivia Rodrigo para ajudar a divulgar o novo álbum dela, postou foto junto, criou ela como se fosse a filhinha dela da indústria, né? E aí me construiu apenas para me observar cair. E a parte, você tem tudo e ainda quer mais, né? Porque Taylor Swift hoje em dia é a maior artista da indústria, num sentido de público e de carinho de fãs. Não digo a melhor, porque eu acho que isso é debatível, mas eu sinto que é a maior mesmo. Tem tudo. Então, essa parte eu sinto que pode ser. Mas ainda assim, né? É uma música que pode ser associada com um relacionamento também. Não acho que dá para bater o martelo. Mas acho que dá sim para ter essa interpretação. Fica aberto aí. Não acho que Olivia Rodrigo vai falar sobre isso. Muito menos Taylor Swift. Vai ficar aí só um desabafo dela, nada direto. E é o modo dela se expressar. Até porque ela fala, né? Eu tentei ser forte, eu tentei ser má, mas mesmo depois disso tudo, você ainda é tudo para mim. Porque é um amor de fã, né? Se for para Taylor Swift, ainda é um amor de fã. A Olivia Rodrigo ainda adora. Só que aí ela tem que dividir o lado dela, que é completamente fã da artista, com o lado dela que conheceu a pessoa e que se decepcionou, teoricamente. A gente não vai saber. Isso tudo é especulação. E a gente só pode teorizar. Mas enfim, falei muito. Esse álbum é grande. Tem muitos detalhes. Eu ainda nem comentei tudo. Se você assistiu o vídeo até aqui, ficou interessado, terça-feira, né? Da próxima semana, que é dia 12 de setembro, vai sair o meu podcast falando sobre esse álbum. E aí vai ter bem mais detalhes, bem mais análises. Se vocês quiserem assistir, vou deixar aqui nos comentários quando sair. Mas enfim, me conta aqui o que vocês acharam dessas interpretações, se vocês viram mais referências, se você tem outras interpretações sobre as músicas. Acho que tem muito detalhe para discutir mesmo. Enfim, eu tentei resumir e ainda assim saiu muita coisa. Mas vamos continuar conversando. Deixe seu like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre Olivia Rodrigo, sobre músicas pop, sobre séries e filmes teen. Tudo deixa aqui para a gente continuar conversando. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!